Será que eu consigo comprar um aparelho da Xiaomi abaixo de R$500,00 aqui no Braz, na Galeria Pagé? Bora que tem loja nova, tá com os preços interessantes e eu vou compartilhar com vocês, ó. Prateada, pijolinho, número 415, vai entrar aqui, ó, nesse mesmo corredor. E aí a gente vai vir aqui, ó, loja nova, Shop B, acessórios. Bora por tudo de preços aqui, como é que você faz pra comprar e envia pra todo o Brasil. Tô aqui com quatro modelos, esse modelo aqui, o A2, que eu falei o preço lá no começo, lá na entrada da galeria. Esse modelo é de 64GB, esse preço aqui, R$499, tá muito bom. Olha aqui o aparelho aqui na minha mão, ó. O processador MediaTek Helio G36, a tela dele é de 6,52 polegadas e uma bateria de 5.000 mAh. Um outro que é campeão de venda é o 13C. A primeira versão que eu vou falar pra vocês tem R$128,04, tá saindo a R$750,00. Esse daqui tem 6.74 o display dele. O que eu acho legal nesse aparelho, pessoal, é que a tela dele é de 90 Hz de taxa de atualização. Enquanto os aparelhos de entrada, geralmente, são 60 Hz. Então isso oferece uma fluidez maior, até pra quem quer ter uma experiência mais bacana jogando. Ele tem 5.000 mAh de bateria, que eu acho que é o mínimo que a gente tem. E ele tem um suporte de carregamento rápido de 18 watts, pra não ficar aqueles séculos pra carregar. A gente tem a câmera tripla, com a I, e a senda principal de 50 megapixels. E a versão com 256 e 8 giga, ele tá saindo a R$950,00. O próximo da lista tá aqui, ó, Note 13. Também é campeão de venda. Apesar que essa semana que eu tô gravando, já chegou o 14. No contato que eu vou deixar deles, se você já quiser encomendar e reservar o seu, é só você falar com eles que eles já vão reservar. Olha só que aparelho lindo, pessoal. Câmera principal de 108 megapixels. Um aparelho com acabamento premium, impecável. Esse daqui é aquele aparelho que o pessoal olha e fala, nossa, cara, que bonito. Esse modelo é o de 256 barra 8, e ele tá saindo por R$1.150,00. Aí eu gosto, aí eu vi vantagem. E por fim, eu tenho aqui o 12S, que também tá aqui. É um aparelho também, olha esse sistema de câmera dele já retangular. É um aparelho bem bacana, esse modelo aqui. Câmera principal dele também de 108 megapixels. E esse modelo, 256 com 8 gigas de RAM, tá saindo a R$1.100,00. Lembrando que o Shopping Bee não tem como errar. Eu mostrei como é que chega aqui, pra ficar fácil pra vocês chegarem aqui. Eles enviam pra todo o Brasil. Eles também trabalham no atacado, tá? Mas aqui na loja, esses preços que eu tô passando pra você é preço de varejo, tá ok? Pra preço de atacado, eu vou deixar um contato aqui na descrição desse vídeo, porque aí você vai poder justamente ver com eles qual é o valor que dá pra negociar, que dá pra melhorar. Você chegando aqui, só não pode esquecer de falar que viu o vídeo pelo canal Mastery, porque dessa forma você me ajuda e ajuda muito. E eu quero que você deixe um comentário aqui no vídeo. Qual desses modelos é o seu preferido? Será o mais baratinho, o A2? O A2 é mais de entrada pra aquela galera Uber que não quer gastar muito. Seria o 13C, seria o 13 ou seria o 12S? Conta pra mim no comentário aqui que eu vou adorar ler. Lembrando que a gente tá na galeria Pajé Brás, que é o maior shopping, o maior shopping do Brasil, de eletrônicos, acessórios, tem estacionamento, praça de alimentação, tudo. Se você gostou desse vídeo, você compartilha. Valeu, pessoal, forte abraço, tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON